Galera, tudo bem? Obrigado por acompanhar o nosso canal. Ainda nós estamos no inverno aqui nos Estados Unidos, porém daqui um mês, um mês e meio, já começa a esquentar. Já vamos entrar na primavera e aí a galera já começa a correr na loja, buscar um jet ski, buscar um boat, um barco, quer fazer wake na água. E aí, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz o registro de uma máquina como essa de um jet ski, que é o mesmo para fazer o registro de barcos, boats e tudo mais. Então, ainda assim, eu vou mostrar para vocês como que faz a colagem do registro de vocês aqui na lateral, de uma forma que fica bem bacana, que vai ficar massa, não vai ter bolha, não vai ter nada. Segue no canal aí, galera. Até! Galera, fazer o registro da sua embarcação online é super simples. Você precisa ir no departamento de recursos naturais do seu estado. No meu caso, aqui é o da Georgia. Seleciona boating para você fazer o registro. Depois você vai em registrar o seu boat, que significa o barco, ou até mesmo o seu jet ski. Nós já vamos selecionar aqui. Aí você pode registrar por telefone, por carta ou online, que nós vamos fazer assim, que é muito mais fácil. A partir daí, você localiza o menu Vessel Registration, que é para registrar uma nova embarcação. Seleciona. Se você não tiver uma conta cadastrada, você clica em Enroll Now, ou então você faz o login. No meu caso, eu já tenho. Eu só vou fazer o login da minha conta. Depois que você acessa, você já vai ver os registros que você já tem. Se você não tem nada, vai fazer o seu primeiro registro, você precisa cadastrar os seus dados pessoais que ele vai te pedir quando você estiver criando a sua conta. Para registrar a sua nova embarcação ao jet ski, você vai precisar ter acesso a algumas informações como essa, por exemplo, que é todas as informações da sua embarcação, que é tamanho, cor, o número do próprio registro, que seria o número do chassi de um carro, informações de venda, que é esse menu que você vai preencher de quem você comprou. Se você comprou com mais de um dono, com algum sócio, com um amigo, você tem que preencher o nome de todos os sócios aqui. E aqui, se ela estiver financiada, você tem que informar qual que é o banco e quantas parcelas ainda você falta pagar. Isso é apenas o que você vai precisar fazer para poder registrar a sua embarcação. Reunir todas essas documentações, escanear e transformar em arquivo PDF e fazer o upload para o site, para que eles façam a análise e gere o registro para você. Para fazer o registro a uma nova transferência, você clica em registrar uma embarcação, que é registrar uma vessel, é uma embarcação no caso, pode ser qualquer uma, boat ou jet ski. Aqui está mostrando as informações que eu já tenho registrado no caso, que é o jet que vocês viram. Para fazer um novo registro, clique aqui, ou para fazer uma nova transferência para outra pessoa, clique aqui também. E aí você começa preenchendo o número de registro da sua embarcação, que no caso é como se fosse o chassi de um carro, aqui nos Estados Unidos seria um V-Number de um carro, só que a sua embarcação também tem um, você começa a preencher aqui e faz o seu registro com todas as informações que eu informei anteriormente, fazendo o upload de todos os scanners, de todos os documentos. Eles vão fazer a análise, de 5 a 10 dias chega o registro na sua casa. Aqui está a etiqueta que nós recebemos, né? Vem-se até 2023, setembro, que é o mês do seu aniversário. E aqui eu fiz o adesivo. Agora eu vou mostrar para vocês como que faço o decalque. Eu vou colocar dessa forma. Ele aqui, tá? E esse aqui. Vou pôr simétrico dos dois lados. O primeiro passo, o mais importante, é vocês colocarem uma estimativa do local aonde que você quer que faça a instalação do decalque. A ideia seria assim, dessa forma. Então eu vou fixar esse aqui, rapidamente, pego uma partezinha aqui só para não me atrapalhar e já entro com essa outra aqui. Mais essa aqui. Pronto. Aí você dá uma olhadinha de longe para ver se vai ficar bom. Ela vai fazer uma... Aqui tem o desenho do jet. Você vai ter que descer ela aqui, ó. Não vai ter jeito, tá? Ó, ficou bem legal. Penso que é isso daí. Galera, essa daqui é a melhor dica de todas, para vocês colocarem o decalque de vocês. Olha só, você pega uma fita duct tape, uma fita azul, e você vai colocar bem na metade aqui, ó, com que o número fique para fora. E você cola para cima, o máximo que você puder. Aqui já não importa mais. O mais importante é ficar fixo aqui. E aqui, para baixo também, de forma com que fique bem fixo, ó. Você tem que passar bem reto o dedão. Você já vem aqui e já trava a fita aqui no jet. Pronto. Pronto. A partir daqui, ela não move mais. Ela não tem mais movimentação. Então, eu posso tirar esse daqui. Posso tirar esse daqui também. Por garantia, eu vou passar mais um. Porque ele não pode soltar de jeito nenhum. Eu vou passar mais um aqui, ó. Excelente, galera. Esse é o primeiro passo que vocês vão fazer. Agora, você pega uma espátula de borracha ou de espuma. A minha é de espuma para não machucar o adesivo, tá? Então, eu vou passar ela assim, ó. Ok? Depois que você pegar essa espátula, como a gente já marcou aqui, nós vamos abrir o adesivo, ó. Olha só. Ele vai vir para a parte de cima do decalque. Você tira com muito cuidado. Perfeito, galera. A gente tirou o decalque para cá, para ele não fechar de novo, com vento, alguma coisa. A porta da minha garagem está aberta. Então, para não ter vento nem nada, você cola ele aqui, ó. Uma pontinha aqui. Cola ele aqui, só para não ter risco dele voar. O que é que você vai fazer agora? Você vai vir aqui embaixo e cortar a base fora. Ok? Pega a espátula. Solta aqui. Solta aqui. E você começa a descer o número 1. Número 1 já foi. Número 4 também. O A já foi. Agora vamos para a letra G. Agora ficou fácil, né, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse daqui. Vai passar ele para o lado de cá. Agora eu vou travar o contrário. Tá? Agora você faz a trava ao contrário. Vou tirar esse daqui. E vou travar do lado de cá. Pronto, olha. Não tem como mover. E você fazer alguma besteirinha aqui. Fazer alguma coisa errada. Não tem como não. Agora a gente segue daqui para cá. Então é super simples. A gente levanta aqui, ó. E remove. Aqui do outro lado. E começa a chapar o número 9 aqui. E aqui tem ondulação, tá? Quando tem ondulação, você sempre começa pela ondulação. E depois você vai abrindo ali para cima. Se não, vai dar problema. Então você começa com o dedo aqui, ó. Antes. Seria mais seguro começar com o dedo. Vocês viram que eu já abandonei a espátula, tá? Porque a superfície ficou movimentada aqui. Então já não ficou legal. Então eu posso fazer, terminar manual. Já posso soltar esse daqui. Já posso soltar esse daqui. Tá? Que legal que tá ficando isso. E agora a gente começa a remover. Vamos remover daqui para cá. Vocês vão visualizar melhor. Opa! Olha só que legal, galera. Muito massa. Fala a verdade. Parece um profissional instalando, né? Mas eu não sou, tá bom? Eu só faço o melhor para levar informações para vocês. Eu não sou profissional de instalação disso. Mas é assim que faz a instalação. E agora a gente vem aqui para o selo. Porque a validade do registro é até 2023. Então eu vou fazer a instalação dele agora também. Vou colocar aqui. Veja que esse é diferente, tá, galera? O sistema de instalação desse daqui. Dá uma olhada aqui. É muito legal esse sistema também. Olha que massa. E aí E aí E aí E aí Percebeu a diferença? Eu fiz a marcação Agora eu começo a descer Fiz a marcação na fita Percebeu? Faça a marcação na fita E agora você começa a descer Olha que beleza Olha isso Olha ele Muito bacana Galerinha, de novo Eu não sou instalador profissional Mas dessa forma Não tem erro Você coloca o adesivo onde você quer Sem ficar assim no olho Aí de um lado fica diferente do outro Você fazendo desse jeito Os dois lados ficam iguais Galerinha do céu Que show está isso daqui Agora a gente remove isso E aí meu povo O que é que vocês acharam? Aí galera Não esquece de Dar uma curtidinha aí no nosso canal Dar um like Um share É assim que faz A instalação Do decalque Quando você acaba de fazer o registro Do seu jet Olha como ficou perfeito Vou mostrar a contraluz Para vocês Não ficou uma bolha aqui Nem uma bolinha Nem aqui Olha só o GA Olha isso XT Olha a contraluz Perfeita a instalação Sem bolha Sem nada Ok E é isso galera O jet de vocês Está registrado Devidamente No meu caso No estado da Georgia Agora você está Ready to go Livre Para poder fazer suas rides Galerinha Espero que vocês tenham gostado Dessa dica de hoje Foram algumas dicas De como colar de duas vezes Duas formas diferentes Os decalques Aquele superior aqui E os laterais aqui E realmente É um prazer Quando vocês mandam Algum comentário para mim Que eu tenho a possibilidade De conversar com vocês E se vocês puderem Dar um like Compartilhar o vídeo Fazer um share Aí para a gente Se inscrever No nosso canal É um prazer enorme Conversar com vocês Todas as vezes Que vocês passam por aqui E assistem um vídeo Do nosso canal É isso aí galera Fiquem bem Fiquem todos com saúde Até a próxima Tchau tchau